O VAR não analisou lances polêmicos contra o Vasco no jogo contra a equipe do Atlético. Vamos falar sobre isso? Vamos também analisar a estreia do Coutinho, a atuação do Vasco, estreia de Emerson Rodrigues e muito mais. Também vamos falar sobre a possível volta de Paê. O técnico Rafael Paiva falou sobre isso na sua entrevista coletiva. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Leo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Leo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso Comenta Leo Vascaíno. E olha, o nosso querido Vasco ontem, infelizmente, não conseguiu resultado positivo contra a equipe do Atlético. E, obviamente, aí já começam as dúvidas, já começa aquela história de que, ah, esse time é ruim, o Vasco não presta. E isso e aquilo. É o que eu sempre falo aqui no Comenta Leo e a galera que me acompanha, eu sempre falo isso. Gente, quando se ganha, nem tudo está certo. A gente, inclusive, faz análise, sempre pontuando o que precisa ser feito para que o Vasco melhore, mesmo ganhando jogos. E quando se perde, nem tudo está errado. Ontem foi um jogo, e aí eu vou deixar claro aqui para vocês o meu pensamento e a minha análise. Eu já quero que você deixe aqui nos comentários para também poder falar se concorda ou não. Aqui é um espaço democrático para isso. Que o nosso querido Vasco da Gama ontem não conseguiu jogar. O Atlético Mineiro dominou o Vasco. O próprio Rafael Paiva teve a mesma visão, a mesma visão que eu tive daqui. O Vasco, no primeiro tempo, não conseguiu sair das amarras do time do Atlético. Que, com muita propriedade, conseguiu ganhar o jogo no primeiro tempo. Talvez se o Vasco não tivesse tomado dois gols no primeiro tempo, poderia ser melhor. No segundo tempo, aí a gente já vai para uma história diferente. Com a entrada do Emerson Rodrigues, que apesar de muita gente ter criticado, foi um jogador que procurou o jogo. Depois da entrada de Coutinho, o Vasco tenta. O Vasco tem mais volume. Mas o Vasco, ainda assim, não criou chances para que pudesse virar aquele jogo. Foi um jogo em que tudo deu muito certo para o Atlético. E o Vasco não conseguiu sair daquela forma de jogo. Inteligente o Milito, que coloca cinco jogadores no meio de campo. Faz variações, troca de posições, jogadores o tempo todo se movimentando. O Vasco se perdeu na marcação e não conseguiu sair com resultado positivo. Sobre Emerson Rodrigues, eu vi muita gente criticando o jogador. Ah, não presta isso e aquilo. Como tem gente também criticando o Coutinho. Na minha opinião, o rapaz entra num jogo que o Vasco está perdido e vem de uma semana de treinamento com seus colegas. É óbvio que o entrosamento não vai ser o melhor. Vamos lembrar que o Hugo Moura treina dois dias, vai jogar. Depois tem um erro que quase a galera queria sacrificar o jogador. E o Hugo Moura hoje é titular indiscutível do Vasco. Eu não caio nessa de, ah, Emerson Rodrigues não presta, mande de volta. Não vou falar, nunca vou falar isso. É uma amostragem muito pequena. Óbvio que fica o temor, pelo que o jogador apresentou não foi tão bom assim, tão bem assim. Mas a gente sabe que pode render. É um jogador que tem qualidade. E a minha análise sobre o Emerson Rodrigues já era clara. É um jogador que é muito inconstante. Ele vai muito bem, mas ele pode vir um jogo que ele vai sumido. Ou ele não vai jogar tão bem. Mas é um jogador que tem muita qualidade. A estreia do Coutinho, e aí eu vou falar também para aqueles que gostam de cair nos baits da internet. Eu já vi muita gente aí falando que, ah, antes não viesse, é uma decepção. O Coutinho não vai jogar nada no Vasco. Cara, é inimaginável, e aí eu vou ser bem claro nisso, que alguém esperava que o Coutinho entrasse no jogo ontem e fizesse chover. Um jogador que não joga desde o dia 18 de maio. Procurou o jogo, fez muito, mas o Vasco ontem não... o Vasco foi nulo, gente. O Vasco em momento algum conseguiu fazer um jogo que a gente olhasse assim e falasse assim, o Vasco vai empatar ou o Vasco vai ganhar esse jogo. Do início ao fim, o Vasco foi nulo. E isso, para mim, foi bem claro na derrota. Agora está tudo errado? O Rafael Pai vai ter que ser mandado embora, isso e aquilo? Não. Mas fica um aprendizado. Para que o Vasco tenha variações dentro do jogo, para que o Vasco possa, dentro das limitações e dentro daquilo que o jogo apresenta, consiga mudar de foco, mudar a maneira como esse Vasco quer jogar bola. Isso aí está claro, que o Vasco precisa ter mais variações dentro de campo. A notícia boa é que a gente tem reforços chegando. A notícia ruim é que tem pouco tempo para resolver isso aí e ainda tem posições que não chegaram. Falando agora sobre campo e bola, o Vasco treina durante essa semana. A expectativa, o próprio Rafael Paiva falou durante a sua entrevista coletiva que Paes já volte a jogar. Ele já disse que o Paes já estava pronto, mas que vai ser preparado para o jogo contra o Grêmio. O Vasco não joga nesse meio de semana, porque o jogo contra a equipe do Cuiabá foi adiado, mas é bom. É uma semana para o Vasco ter um descanso. O Vasco fez aí dois jogos fora de casa, muito forte, uma sequência muito forte. O Vasco voltou de madrugada no jogo contra a equipe do Goiás, já treinou no outro dia seguinte. Enfim, uma logística que é muito cansativa, mas isso obviamente não justifica a atuação do Vasco contra a equipe do Atlético Mineiro. E esperamos agora que o gigante da colina consiga retornar os bons resultados contra o Grêmio. Só para falar aqui e pontuar, hoje a CBF, como sempre faz, após os jogos, ela traz as revisões do VAR. E nessas revisões, até o momento que a gente está aqui gravando, que a gente está falando aqui com vocês, não teve revisão, pelo menos, pelo que a gente, eu inclusive estou com o site aqui aberto, não teve nenhum tipo, nenhum tipo de revisão, de revisão sobre os dois lances do Vasco de possível pênalti. Eles só revisaram aquele gol do Atlético, o gol do Atlético que não teve gol, a bola saiu, a bola estava fora de jogo, aquele primeiro gol do Bernardo, e revisaram também aquela questão do gol contra o time do Vasco. Então, não teve, não teve o gol, não teve o gol marcado, nenhum tipo de análise, nem do possível impedimento do Paulinho, nem dos dois pênaltis, que a torcida reclamou e reclamou com razão, cinto em cima do Verrete, quanto em cima do Praxete. Mas é isso, né? E ainda tem aquela questão do Rafael Claus dizer para o Hugo Moura que ele é maldoso. Se o Hugo Moura falasse para o Claus que ele era maldoso, o Hugo Moura seria expulso. Complicado, mas é isso, vida que segue, infelizmente, a arbitragem brasileira é horrorosa. Tamo junto, até a próxima, saudações vascaínas e valeu! Tamo junto!